Onde comprar alexa barato, com o melhor preço original no site oficial, cara? Pra você não passar raiva, comprar nada ali na Shopee, nada errado não Que pode ser que chegue uma versão réplica e você se ferra Galera, vou te dar uma dica passo a passo, qual alexa que você vai escolher, qual que eu prefiro Segundo a minha opinião e desconto, cara, que é o melhor que a gente tem que ter aqui no canal, cara Alexa é um dispositivo muito bom, que você coloca ali pra ouvir música Você coloca ali, você fala alexa, é um comando de voz, quero ouvir X música Ela coloca a música que você quiser Você pode conectar com o Spotify, o Amazon Music, que no caso eu acho melhor Você pode compartilhar com vários dispositivos, ok? Tem que ter uma assinatura normalmente e você conecta nela Outra coisa legal, o comando de voz Você coloca uma tomada inteligente e essa tomada inteligente ali você fala, por exemplo Alexa, apaga a luz E ela vai, ela apaga a luz através de um comando de voz Alexa, liga a luz Alexa, liga, desliga a televisão Você pode fazer várias coisas Alexa, troca de canal, quero assistir tal filme Cara, a tecnologia chegou pra revolucionar o nosso mundão, cara É muito legal Primeira coisa, galera, eu vou deixar os links aí embaixo do site oficial Onde você vai entrar e adquirir com desconto aqui do canal a sua Alexa Pelo Amazon com desconto, cara Tá com cupom muito bom, tá com desconto Vou mostrar pra você Lembrando, os preços que eu mostrar aqui hoje podem aumentar e diminuir daqui uns tempos Só que eu vou estar sempre atualizando os links aí embaixo pra você pegar o maior desconto possível, galera Primeira coisa, clica no link e vai ser redirecionado pra página do Amazon E nessa página que eu coloquei aqui pra você já é a página diretamente da Alexa E aqui você vai escolher o modelo que você quer Cara, a primeira Alexa que a gente vai ter, foi produzida em 2020, né Vai ser a Alexa terceira geração Que é essa belezinha aqui Que é a mais simples mesmo esteticamente Mas pra mim é a mais funcional Hoje ela tá com preço na promoção de R$ 331, tá com 5% de desconto à vista se você quiser também tudo E segunda data que você clicar aí pode estar mais barato, cara Esse modelinho bonitinho aqui, tá vendo galera, ó Você coloca esse fio aqui, conecta Ela acende bonitinho e o som sai lateralmente dela, ok? Ela vai ter comando de voz, alto-falante Ela é muito completa, sabe? Depois dessa aqui, a gente vai ter, olha Sua irmãzinha, deixa eu abaixar aqui pra baixo Olha, essa aqui só tem na cor preta, tá? Vai ter a quarta geração Que ela tá um pouquinho mais cara Só que é tão pouco a diferença, cara Se você gostar mais dessa, vale a pena Até achar essa aqui mais bonita Só que basicamente é quase a mesma coisa da outra, ok? A quarta geração Essa aqui é uma bolinha Você coloca Questão de decorativo, eu acho essa aqui até mais bonita, tá vendo? Que ela é circular Ela tem um LED na sua base Muito bonita na cor azul E você pode estar escolhendo várias cores pra ela, ok? Aqui galera, tem a cor branca Olha que bonito esse branco, ó Quase ninguém compra Ninguém sabe que existe a cor branca Porém, você tem que ver a questão de limpeza, tá ok? Porque é bonito Pro escritório eu acho até mais interessante Mas se for um lugar que suja muito o branco, sei lá E tem o grafite, né? O cinza, né? Olha pra você ver Essa aqui é até bonita Mas eu prefiro o preto, no caso Tá aí galera Você pode compartilhar Tá vendo aqui Amazon Music Spotify, Deezer, os negócios aqui Temos também Essa da quarta geração, né? Que é um modelo diferente com relógio Tá vendo galera? Aqui ó Ela tem um reloginho Eu particularmente não curto muito essa Isso vai em questão de gosto, ok galera? Se você pegar na cor branca Eu acho que já fica até mais interessante Mas sei lá, o relógio aparecendo aqui Eu acho pra mim desnecessário Mas tem gente que gosta Tá aí também Sabe? Eu particularmente acho que parece que fica uma coisa mais velha, né? Sei lá É questão de gosto Tá ok? Tem várias cores também Outra Alexa que eu vou trazer pra vocês Vai ser a Eco Studio Galera Essa aqui é a mais doida de todas Que eu acho a mais bonita Olha pra você ver o designer dela Ela é muito linda Só que o preço dela Em comparação das suas irmãs É um preço assim Muito salgado Então Isso aqui já é pra uma pessoa Que quer uma qualidade Ela quer mais recursos E tem bala na agulha, cara Porque é R$ 1.600 Pelo menos nessa data Tipo assim Dá pra comprar várias da outra Só que essa aqui é a mais top, cara Olha a pontuação dela É muito boa de estrela Olha pra você ver 4.6 Quase todo mundo gostou Entendeu? Então ela é muito boa Qual que é a diferença dessa Alexa aqui, galera? Basicamente Vou ser sincero pra você Tem várias coisas Diferentes Você vai poder ler aqui Não tem como nesse vídeo Te falar tudo aqui, ó Você pode estar lendo o descritivo aqui Mas o principal, galera Aqui É a qualidade de som O que diferencia uma Alexa Da outra principal É a qualidade de som A primeira Alexa Mais baratinha Terceira geração O som dela é distribuído Todos os campos Então ela manda pra todo lugar E como ela não tem uma potência tão forte Fica um som meio xoxo A segunda é direcionada Um som mais direcionado Então melhorou um pouco E essa aqui, galera Ela é muito melhor Que os alto-falantes Os tweeter Tudo dela É mais potente Como aquelas caixinhas JBL Entre aspas Pra você entender Então É uma caixa com muito mais potência Porém Minha opinião sincera pra você Se você quer simplesmente Alexa Pra mandar comandos Desligar tomada Tudo Essas coisas E pra ouvir uma música E pra ouvir uma música De boa ali Talvez num quartinho Tudo A primeira geração A terceira no caso É a melhor Na minha opinião Pelo custo-benefício Apesar que hoje A diferença de preço Entre a terceira e quarta geração É muito pouca Talvez compense Pegar a quarta Pelo designer Ok Mas se for questão de preço A primeira te atende mais Se você achou até mais bonitinha Pega a primeira Se você é como eu Gostou do designer Mas dá a quarta geração Por causa de 30, 50 reais Pega a quarta geração Que você coloca na sua sala Dá um designer bonito A com relógio Particularmente Eu achei Muito ruim E essa aqui É uma versão mais de luxo Essa Estúdio É mais pra pessoa Que quer uma qualidade muito boa E tem bala na agulha E realmente quer Porque a diferença É gritante Mas a diferença é muito grande Porque a qualidade Dos alto-falantes São caros Então por isso Que ela é muito melhor Galera Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o like Eu vou deixar todos os links Pra você embaixo Pra você conhecer E clicar Com uma promoção muito boa E descontos pra vocês Galera Meu muito obrigado Por chegar até aqui Até a próxima O que? Valeu!